Isto progredeu de tal forma que hoje não se pode funcionar com amadurismos. Mesmo a nível das direções, eu quero chamar a atenção para isto. Isto é, nós normalmente vimos para aqui com o intuito de servir e apenas só, e depois confrontamos com uma série de realidades que são muito exigentes. Isto é, hoje os bombeiros não funcionam com voluntariado, funcionam com gente que está aqui permanentemente e que tem que ser pagos. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vira de Minho celebraram no dia 16 de fevereiro o seu 80º aniversário. O dia ficou marcado pela benção de duas novas ambulâncias, pelas várias condecorações e pela promoção de 16 novos voluntários. Rui Ferraz Dias, até agora adjunto do comando, foi promovido a 2º comandante desta corporação e o chefe António Rebelo recebeu o crachá de ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses por 35 anos de conduta exemplar ao serviço dos bombeiros portugueses. Já o anterior 2º comandante, João Henrique, foi condecorado com a medalha de ouro por 20 anos de bons e efetivos serviços, juntamente com o chefe José Maria, o chefe Manuel Vieira e o bombeiro de primeira classe Arturo Gomes. Os demais condecorados do dia foram o bombeiro Pedro Ribeiro, que recebeu a medalha de cobre, Hélder Soares a medalha de prata, Alfredo Carvalho e Vítor Moraes a medalha de ouro de 15 anos de bons e efetivos serviços. As novas ambulâncias de socorro foram benzidas pelo padre Luís Jacme, sendo uma ofertada pelo INEM que teve como padrinho Domingo Silva e uma outra custeada com donativos da população, vários beneméritos, Câmara Municipal e foram padrinhos Nelly Pereira e António Cardoso. Olha, 80 anos são 80 anos e numa instituição como a Associação Humanitária de Jumboiros Voluntários de Viver do Minho significa muitíssimo, isto é, tudo aquilo que foi feito de bom tem de ser ressalvado nestes dias. O que se adivinha? Adivinha-se aquilo que os viarenses quiserem dos seus bombeiros para o socorro às populações. E eu tenho vindo a chamar a atenção para isso, isto é, isto não pode... Os bombeiros têm um cariz social, civil, foi um grupo de gente que naquele tempo, há 80 anos, nos anos 40, pois pensaram dotar o Conselho de um corpo de bombeiros, principalmente naquele tempo a secorrer os incêndios que já começavam a haver. Isto progredeu de tal forma que hoje não se pode funcionar com amadurismos. Mesmo a nível das direções, eu quero chamar a atenção para isto. Isto é, nós normalmente vimos para aqui com o intuito de servir e apenas só, e depois confrontamos-nos com uma série de realidades que são muito exigentes. Isto é, hoje os bombeiros não funcionam com voluntariado, funcionam com gente que está aqui permanentemente e que tem que ser pagos. Isso exige muito dinheiro. Se eu lhe disser que em termos de salários, nós gastamos à volta de 340 mil e os 350 mil, e de entradas fixas andam pelos 250 mil. Não sente que a sociedade civil está arredada dos bombeiros? Esta crise diretiva, esta crise voluntariada, não sente que está arredada a sociedade civil dos bombeiros? Vamos lá ver, a crise diretiva, ela para já ainda não aconteceu, está um processo eleitoral a decorrer e estamos em gestão daquilo que é o dia a dia da associação. Até porque havia gente que se perfilava para se candidatar e daí, eu também, sabendo que havia gente que gostaria de assumir a direção dos bombeiros, eu como nunca estive agarrado, ao contrário do que dizem por aí, aos postos, nunca estive. Eu o que faço, faço por serviço. Mesmo a nível das minhas paróquias, o Sr. Bispo de Braga sabe que a mim só me tem que avisar num dia anterior para eu poder mudar no dia seguinte. Foi sempre o meu modo de estar na vida. Não estou agarrado àquilo que é a presidência da direção dos bombeiros voluntários, como não estive quando foi presente à Câmara, sempre afirmei que não gastaria um cêntimo que fosse para garantir o meu lugar enquanto Presidente da Câmara e, portanto, as pessoas conhecem-me e sabem que é assim. Portanto, não estou agarrado e agora outros que tanto comentam, outros que estão comodamente sentados e deitados no sofá lá em casa, que facilmente vão para os meios de comunicação social criticar os que fazem alguma coisa, eu que venho a dizer, tenho a oportunidade agora de se comprometer. A cidadania exerce-se na responsabilidade e no compromisso. Portanto, têm essa disponibilidade para virem para os bombeiros e para outras realidades que em Vieira do Minho existem e que as pessoas só criticam, só criticam, só criticam. A população. Nós estamos numa população pobre. Vieira do Minho é um concelho pobre. Eu aceito que as pessoas não tenham capacidade, mas há muita gente que tem capacidade e não contribui. Agradeço na ambulância. Houve, de facto, movimentações de principalmente associações culturais e desportivas que se fomentaram. Quero deixar uma palavra ao Rui Carvalho, que foi, de facto, um dinamizador. Há alguns dos nossos bombeiros que se comprometeram também na dinamização de atividades, mas isso garanteu uma partezinha. Uma partezinha. Se eu disser que... Uma partezinha que foi significativa. Foi à volta de 13 mil euros. 13 mil euros o contributo da população a título de associativismo e de particulares. Foi à volta de 13 mil euros. A ambulância custou 57 mil. São duas novas ambulâncias, são boas prendas de aniversário. Como eu disse no discurso, é de duas boas prendas e que, de facto, vêm ajudar. Porque é assim. Quer as que nós temos, têm muitos quilómetros. O problema nosso aqui é que nós percorremos muito quilómetro para socorrer as pessoas. Ao contrário de outras corporações que fazem 10 vezes mais serviços que nós e, se calhar, não fazem tanto quilómetro quanto nós fazemos. Nós estamos longe de Braga. Nós estamos longe, enquanto da centralidade dos bombeiros em Vieira, na vila, para a periferia. Temos conselhos quase a outro tanto de distância como daqui a Braga. Isto é, para socorrermos um doente que seja, fazemos 70 ou 80 quilómetros, dependendo de onde o socorremos. E as nossas viaturas têm muitos quilómetros. Daí que foi importante este renovar, concretamente, no que diz respeito às viaturas de socorro. Isto é, estamos mais aliviados. Certamente que, em termos de consumíveis, vão ter menos, porque são novas. E tivemos essa sorte de, este ano, este ano, o ano passado, termos sido dotados também pelo INEM, de uma viatura naquela sequência, porque nem tudo o que se diz por aí é verdade. Quer dizer, quando nos tinha que tocar, tocou, e foi o ano passado, em setembro, como o INEM tem vindo a renovar as viaturas dos postos de emergência médica, que tem espalhado em quase todos os corpos de bombeiros do país, tocou-nos agora e não, como diziam alguém por aí, com responsabilidades. O problema é que foi alguém que teve responsabilidade nesta casa, e que propala mentiras a toda hora, não é? Mas eu quero acreditar que vai haver viarenses capazes de fazer até mais e melhor do que aquilo que nós fizemos. No entanto, estou orgulhoso do que fizemos. Dotamos os nossos bombeiros em seis anos, dotamos os nossos bombeiros do novo quartel. Aí tem deficiências? Pois tem. Tem deficiências? Tem, na construção. Foi tudo feito a correr porque era urgente, porque senão não tínhamos quartel novo. E temos vindo a renovar o parque de viaturas, dentro daquilo que são as nossas limitações financeiras. Agora, estou preocupado não é com as viaturas, é com o pessoal que temos, que temos 26 assalariados, ou 27, 22 por conta da associação, 5 que fazem parte da EIP, e essa é a Autoridade Nacional de Emergência Médica, que paga metade e a Câmara outra metade, mas temos 22 salários todos os meses. Mas, com segurança social e tudo mais, isso é uma... Para a Realidade Vieira é muito, é muito. Falou no novo quartel, a questão do protocolo do antigo quartel, dos terrenos do antigo quartel, já está resolvida? Não está resolvida. Temos informação que foi vendida. Estamos à espera que quem o comprou faça a escritura e, através da Câmara, nos faça chegar, porque é através da Câmara. Por isso é que as coisas estão como estão. É através da Câmara, quem comprou vai ter que pagar à Câmara e a Câmara vai ter que devolver 212 mil euros que os bombeiros têm a ver. Daí que alguém diz por aí que é meio milhão de euros. Não é meio milhão de euros, é 200 mil euros. Hoje já não são 200 mil euros, porque o empréstimo tem vindo a ser pago e a bater-se à dívida, porque transformamos o que era a conta corrente num empréstimo de médio e longo prazo. Temos a ver 212 mil euros. Agora temos algumas dívidas a alguns diretores e temos dívidas a um ou outro fornecedor que estamos a tentar resolver. Isto é, sim, hoje resolve-se uma coisa. Mas já temos aí outras realidades. Já estamos a precisar de renovar a frota dos transportes de doentes não urgentes. Isto é, as viaturas têm 600 mil, 700 mil, 800 mil quilómetros e estamos aí confrontados com uma situação que é desfazer-nos de algumas viaturas que já não respondem e comprar apenas uma e só, que também vai salvaguardar em termos de gastos. A coisa vai baixar porque vamos vender. Estamos, por proposta do comando, para nos desfazermos de 4 ou 5 ou 6 viaturas e comprar apenas uma para transporte de doentes e que com as que ficam operativas vão responder às necessidades. E, portanto, vamos nos libertar de alguns compromissos financeiros, como seguros e desgaste que as próprias viaturas têm. Isso, ou eu ou outro, vai ter que resolver no imediato. Estamos neste aniversário. Eu frisei e referi muito bem da importância desta associação humanitária, dos bombeiros voluntários de Vira de Minho, que agora já não são tão voluntários quanto no passado, quando foi constituída a associação, porque, de facto, nessa altura eram apenas e exclusivamente voluntários. Hoje em dia já não são apenas voluntários. Temos bombeiros dos esquadros, bombeiros que têm compromissos e mais obrigações do que propriamente voluntários, mas também continuam a haver voluntariado. Referi aqui três aspectos muito importantes, que os viairenças pedem e precisam de os bombeiros unidos, disponíveis e determinados. Portanto, quer isso dizer o quê? Quer dizer que os bombeiros devem estar unidos, porque agregar e congregar o voluntariado com os bombeiros efetivos dos esquadros, às vezes nem sempre é fácil e, de certa forma, os mais antigos devem dar os bons exemplos aos mais nobres. Infelizmente, hoje registramos aqui um novo grupo de jovens bombeiros que ainda estão na fase do voluntariado, mas que registramos com grande satisfação e dizer que o município conta e precisa muito deles, aliás, como toda a comunidade de Virense, para cada vez as mais exigentes necessidades e carências que vão surgindo na sociedade. Claro está que vamos todos ter consciência que no futuro as exigências serão maiores diferentes e diferentes daquilo que foi no passado e, portanto, precisamos de um corpo ativo, determinado, disponível e, acima de tudo, muita união. Estou convencido que este novo comandante vai contribuir muito para que tal aconteça. Portanto, esperamos e desejamos que no próximo aniversário possamos dizer que, finalmente, vamos ter os bombeiros com estes três requisitos muito, muito importantes para o desempenho das suas funções. Claro está que o município estará sempre só e apenas disponível para ajudar e colaborar com eles, porque nós precisamos muito deles no âmbito da proteção civil municipal e, como tal, estaremos sempre à altura dos nossos desafios. O Sr. Presidente da Direção dizia-nos há pouco que aquela questão do terreno do antigo quartel estava quase resolvida. É verdade que está quase resolvido esse processo dos 200 e poucos mil euros? Exatamente. Não depende exclusivamente de nós, nem do município, nem da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, na vez que aquele terreno foi cedido à permuta com o terreno aqui no local onde nos encontramos para a instalação destas novas instalações e, portanto, depende de um privado. Apesar de já haver dois interessados para a aquisição daquele terreno, é certo é que o privado terá que fazer o seu negócio com outro privado e, finalmente, resolvemos essa questão que ainda está pendente e que não é da nossa responsabilidade.